Olha aqui, estou aqui mais, é, Jandilson, amigo Jandilson Arruda, lá do Teixeira. É, é um prazer estar aqui, parceiro amigo Vicente, aqui me lembrando do tempo que eu era criança, né, plantava o arroz lá na guarita, né, meus pais plantavam e eu era rapaz homem. E o meu cliente era repastorar os passarinhos e na época, quando era na época de montar, o passarinho ia apagar o arroz, né, e como se diz, é, fazia esse processo aqui, do corte, depois vem o abate dele em casa, que é para a semente dispersada dos ramos, né, do arroz, e depois o processo era pilar no pilão, fazer o beneficiamento no pilão, para despopar ele e ficar o arroz no ponto de você cozinhar, botar no fogo, né, para comer. Então, para mim, é assim, é, estou aqui recordando, né, o passado, né, que lá na região da gente já não tem mais, quase, quem faça esse tipo de plantação aqui, né, uns, os mais velhos foram morrendo, outros foram simbora para a cidade, os mais novos é, 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 no lugar, tanto para, para conservar a cultura, né, a origem, que é continuar plantando, mas, se Deus quiser, é, o amigo Vicente vai, vai me dar uma semente aqui, um pouco de semente, e eu vou fazer semente lá no, no terreno da gente, lá na guarita para o ano, se Deus quiser, para, é, dar continuidade, né, é, começar de novo aqui, porque lá no passado tinha ficado, ficou um pouco esquecido por parte dos demais, mesmo morando no Teixeira, mas eu tenho a minha plantação lá, de milho, feijão e coisa mais, mas tem uma tarefa muito boa lá de fazer uma plantaçãozinha de arroz, se Deus quiser, para o ano eu vou plantar, então, fé em Deus, é, a gente vai chegar lá. Nós vamos expandir essa cultura de, de mundo afora, né, porque a gente pode pensar que não vale a pena, mas tem uma coisa para dar mais trabalho do que feijão, né, e a gente não tira, então, o arroz não dá mais trabalho do que o feijão, principalmente assim, dentro d'água, é, eu, eu não limpei, teve uns aí que eu não limpei, teve algum pouquinho que eu limpei no aceiro, mas encheu, esse aqui eu botei dentro d'água mesmo, essa, uma parte aqui, então, já botei dentro d'água, eu não limpei nada, só botei lá e agora estou tirando, então, você tendo uma pocinha d'água rasa, você beneficia, agora, plantando fora, é dar um trabalho um pouco, porque limpar o arroz, você, encharcado, em terra encharcado, é muito ruim, né, além disso, o mato não morre, né, é, mas é possível também, né, nós queremos expandir essa cultura, para que a gente, o mais satisfatório, é que você tenha uma alimentação garantida, né, com mais, com mais vitamina, porque ele está, é, você deixa ele no ponto que quiser, o, você não precisa botar nada nele, nada, e você aproveita tudo aí, ó, tudo você aproveita, da palha, a casca, cada um vai sair um produto diferente, aqui vai sair um seis produtos diferentes, como eu mostrado no outro vídeo, tá certo? Então, vale a pena plantar na, pensando na qualidade, o único, a única pessoa que pode comer um produto de qualidade é o agricultor, tem esse privilégio, a gente, sofre, mas tem esse privilégio, valeu? Depois a gente vai continuar fazendo mais vídeo, quando tiver, já mais, o processo adiantado, né, nós apenas estamos começando, tá? Valeu! Olha o avião, gente, olha o avião! Eu estou fedendo desse tanto, meu Deus! Dentro da água, eu estou fedendo! Então, aqui, olha aqui, nós já estamos cortando, já adiantamos um pouquinho, ali já apareceu um lindo de galinha d'água, naquela bolinha ali, a gente está deixando, já, para ela tirar os filhotes dele, lembrando que domingo é dia das mães, e as mães precisam ser respeitadas todo o tempo, mas, muito mais especial, quando está perto de dar luz, tá certo? Vou pegar aqui o fecho de arroz, para você ver, né, que também a gente tem que botar a mão na massa, para poder, para poder as coisas funcionarem, né, Jandilson? Não é só, não é só de vidro, não, que Vicente Vivo, não, Vicente Vivo vai trabalhando. É, aí, aí a prova aí, né, o arroz? É, e agora o fecho está bom, viu? Eita! Fecho está bom agora! Fica uma focinha aí, meu amigo! Não! Tá certo, né? Aí você vira, me acompanhando. Olha só aqui, ó! Olha o fechinho de arroz! É! Eita! Lá vai o amigo, Vicente! Eita! Olha ali, com sua produção de arroz, graças a Deus, mais uma vez esse ano. Aê! Tá aí o local que ele foi cortado. E ali ainda tem uma boa parte ainda que a gente vai cortar. Estamos cortando, né? Tchau! E aí E aí E aí E aí